Foi então que nós trouxemos as nossas escopetas Adagas, tacapes, cornetas de guerra Mas isso porque eles nos provocaram primeiro Pisaram no nosso calo Cantaram de galo no nosso terreiro Alegavam que nós havíamos assassinado seus filhos Ora, mas eram os piores deles Então eles chegaram, entraram na nossa casa Mexeram com nossas mulheres Estouraram as nossas bocas de fumo Atiaram fogo na nossa aldeia Então eles chegaram, olharam na nossa cara e disseram Aqui não tem homem Aqui não tem homem Aqui não tem homem Aqui não tem homem Ai, não deu pra segurar não E o dia seguinte O dia seguinte amanheceu da cor do vinho e do pobre Arrumei a casa Espanei o pó do peito A tristeza dei um jeito de escondê-la no capacho Ariei os olhos e aquarei lá no riacho Tirei a roupa do tacho e pontei tudo no lugar Tinta-feira hoje eu acho que meu amor vai voltar Perturei a casa toda com cabeça e dreira Prometi pra padroeira de subir a pé a pé Remenei os olhos, pus mais água no café E misturei com a colher e bordei tudo no lugar Tinta-feira tenho fé Meu amor vai voltar Arrumei a casa, pus a roupa no farol Desembrulhei o enxoval, pus mais um prato sobre a mesa Eu remendei os olhos puídos de tanta reza Com toda a delicadeza Botei tudo no lugar É comigo, com certeza Meu amor vai voltar A casa eu arrumei, comi os dedos no rosário Eu rasguei o calendário Eu chorei bastante Enforguei os olhos na linha do horizonte Mas olhei mais adiante Ventei tudo no lugar Para o ano não se estante Meu amor vai voltar Para o ano não se estante Meu amor vai voltar Para o ano não se estante Meu amor vai voltar Para o ano não se estante Meu amor vai voltar A casa eu arrumei, fumei os dedos do rosário Eu rasguei o calendário, eu chorei bastante Emporquei os olhos na linha do horizonte Mas olhei mais adiante, pudei tudo no lugar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar